Amanhã, os dados alarmantes da saúde no Rio de Janeiro, é na série Trilha do Voto. Dona Cremilda é cabeleireira, tem 59 anos e espera por uma consulta médica desde 2014. Eu acordo às vezes com um grito de dor no joelho, é insuportável. Além dela, outras 15 mil pessoas esperam por consultas e exames ortopédicos sem saber em qual posição estão. Você vai conhecer os desafios que aguardam o futuro governo do Estado do Rio, no Bom Dia Rio e no RJ1. Obrigado.